Conforme podemos ver, os agricultores familiares aqui em Reserva Paraná e municípios da região vêm chegando em ótimo número para o Seminário de Agricultura Familiar. Vários aspectos serão abordados, o projeto Mata Ciliares, a questão social, econômica e ambiental também, a sustentabilidade de um modo geral. E vejam só, as pessoas são recepcionadas, acolhidas com uma mesa farta, um café reforçado. Afinal de contas, é a produção do campo que se apresenta para nós. E vejam só, aqui está o evento preparado, as cadeiras para receber as pessoas e uma apresentação cultural, sendo preparada aqui, o pessoal ensaiando, para em seguida levar a efeito. Vejam só, que alegria poder participar efetivamente, e aqui eu trago um tema sobre sucessão, preparando os jovens para gerir as propriedades e serem felizes nesse tempo de modernidade aqui no campo, pois não há mais espaço de isolamento. A gente pode sempre fazer o melhor e viver o melhor em nossa vida.